Uma mulher de 55 anos está desaparecida desde a última segunda-feira. Me dá imagens, por favor, Dudu. Segundo informações da família, a Maria das Virgens Lino dos Santos foi vista pela última vez num bar na Vila Delfiore, em Goiânia, com amigos e o marido. Já estava errado também, né, gente? A NAC está em boteco. Eles teriam ficado no estabelecimento até por volta das 8 horas da noite, quando o marido dela foi até o caixa pagar a conta. Aí a Maria desapareceu. Desde aí ela desapareceu. Os parentes estão desesperados em busca de notícias. Então, se você tiver alguma informação, por gentileza, viu? Entre em contato nesse telefone. Não dá para entender, tá? A história é esquisita isso. Agora a família também não passou nenhum detalhe se ela teria algum problema psicológico. Não tem problema? Meu Deus do céu, que loucura isso, hein? É porque geralmente quando tem algum problema, algum transtorno, né, fica aquela questão assim, que a pessoa está meio angustiada, sente a necessidade de dar uma esparecida e acaba sumindo. Mas não seria esse o caso da Maria. Mas vamos ajudar, porque toda pessoa que a gente mostra aqui, graças a Deus, em 95% dos casos, a gente consegue ajudar a família.